Recebemos com práticos de glória São príncipes da igreja, a luta triunfarão Do mundo sem luzes, a glória já chegará Venceram os demores, as penas desprezaram Na morte coroados, a luz deles chegaram Por índios torturados, seu sangue derram Por índios, venham viver como nós Santificou nossas vidas, cansadas, descidas De tanta ilusão, que levou no teu reino E te chamava de paz E me levou com a imagem Deu com a imagem Seus irmãos Por índios torturados, seu sangue derramatí